Olá, amor. Irmã Sônia. Ai, irmã Sônia! Mônia! Como você tá, Mônica? Eu bem, que saudade de você. Ah, eu também tô. Tô com vontade de tomar aquele cafezinho na sua casa. Verdade, faz tempo que você não vai lá, né? Ai, eu queria comer tanto aquele bolinho de fubá. Aham. Mas a gente pode marcar, né, pra você ir lá. A Bia pode ir lá junto também? Pode, daí a gente vê o dia certinho e a gente marca. E pode ser hoje? O que você acha? Ah, pode ser. Fica à vontade. Vai lá. Vou chamar a Bia pra ir junto. O que você acha? Pode chamar, tudo bem. Nossa, como que vocês estão elegantes. Ah, obrigada. Obrigado. Ele me deu essa jaqueta. Nossa, a dele ficou perfeita nele também. É, é bonita também. Obrigado. É, é bem elegante. É, a dele é bonita também. Ah, você tá linda. Obrigada. Ah, então tá. Eu vou chamar a Bia. A gente vai lá, tá? Pode ser, pode ser, né, amor? Tudo bem. Então, até mais tarde. Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Como aqui no Mão tá bonito, gente. Ai, misericórdia de misericórdia. Nossa. Ai, eu gosto muito da minha Sônia. É? Ela é muito gente boa. É, percebi que você gosta muito dela mesmo. Ai, meninas, mas deixa eu contar pra vocês. Esses dias, eu tava com uma pressa pra sair, porque eu tinha um assunto importante pra tratar, sabe? Quando eu fui lá pegar o meu vestido pra passar, o vestido já tava passado, você acredita? Ele que passou? Ele passou. Ele viu que eu tava com pressa, foi lá e passou. E o mais lindo de tudo, ele sempre quer que eu saia linda, maravilhosa, né? E ele já sabia que eu queria aquele vestido. E ele não tem ciúme que você se arrume, assim, igual você se arruma? Não, ele quer que eu me arrume, que eu sempre seja linda, maravilhosa, não tá nem aí. Nossa, que bom que ele é assim. Ele é maravilhoso, sério. E no dia da mulher? Você acredita que ele me acordou com uma cesta de café da manhã desse tamanho? Cheio daquelas nozes importadas, sabe? Aquelas frutas secas, tudo chique, maravilhoso, com umas pétalas jogadas, assim, maravilhoso. Sim, amigo, achei tão romântico, nossa. Ai, ele cada dia me agrada mais. Nossa, meu marido nunca que me levou um café da manhã na cama, jamais. Sério, ele sempre leva café da manhã na cama pra mim, não precisa ter idade especial, sabe? Ele sempre tá ali me agradando. Meu, nem em sonhos, meu filho, nem em sonhos fazia isso. Ai, eu posso dizer que ele é perfeito em tudo, assim, sabe? Nossa, amiga, mas em tudo? Mas em todas as áreas mesmo? Você sabe, todas as áreas, amiga. Você sabe o que eu quero dizer, né, amiga? Todas as áreas. Aí eu sei dizer pra vocês. Você não dá nada, assim, pro seu marido tomar pra ser bom, assim, em todas as áreas? Tem medinho pra ele, assim. Não, amiga, não. O bicho é perfeito em tudo. Parece que Deus esculpiu com a mão, com a própria mão dele, assim, sabe? E me deu. É perfeito. Nossa, amiga. O Tonho tá muito a desejar. Só quer saber de dormir. E não é falta de eu falar, sabe? Ai. Mas, amiga, desculpa. Mas que perfume que o seu marido tá usando. Que o mão, né? Opa. Não, amiga. Que o mão, não. Que... Desculpa, amiga. Ai, não sei. Não, eu entendo. É que ele é maravilhoso, né? Não tem como não notar. Sim, amiga. Ele é muito perfumado, muito cheiroso, assim. Em todo lugar que ele vai, as pessoas perguntam. Nossa, como que pode um homem ser tão bem apresentável, assim, tão cheiroso, maravilhoso? Sério, Pia, é verdade. É, ele é maravilhoso. Nossa. Amiga, desculpa também, amiga. Você fez o bolo de fubá pra mim? Amiga, deixa eu falar pra vocês. Você acredita que quem fez o bolo foi ele? Tava bom, né? Sério? Que foi ele que fez, amiga? Ele fez o bolo, amiga. Quando você falou que tava vindo aqui, ele já chegou em casa e já foi direto fazer o bolo, fazer o café. Ai, amiga, não. E eu comentei no sobre o bolo de fubá. Que uma delícia. Tava bom. Você viu? Você viu como ele se preocupa com as minhas visitas? É muito boa, né, amiga? Tem. Ele sabe fazer bem as coisas. Você viu? Ai, Robson. Ai, eu amo tanto ele, amiga. Eu amo, amiga. O Tonho, como tá só dormindo, eu falei assim, ai, Tonho, então vamos sair pra um hotelzinho, fazer uma coisa diferente, sabe? Nada, amiga. Nossa, amiga, que triste. Ai, o Robson esses dias me levou pra um hotel surpresa. Ai, ele nem me falou pra onde a gente ia. Até quando eu cheguei lá, era pétala jogada na cama. Eu acredito. A hidromassagem, cheia de espumas, assim, com aquelas essências, assim, sabe? Maravilhosa. E depois ele ainda fez uma serenata na praia pra mim, você acredita? Que sonho de marido mesmo, hein? Olha, amiga. Posso até imaginar vocês assim, sabe? Ai, eu fico vendo as fotos de vocês. Gente do céu. Que casal bonito. Nossa, o seu marido tem de invejar mesmo, hein, amiga? Tá de parabéns. Ai, eu sei. Ele é maravilhoso, né? Não tem como não reparar essa característica que ele tem. É, mas fala pro seu marido, dá uns conselhos pro meu, sabe? Aproveitar que eles jogam bola junto ali toda quarta-feira. Dá uns conselhos, assim, pra ele me ajudar mais nas tarefas de casa, em tudo, sabe? Tem conselho em todas as áreas mesmo. Pode deixar. Eu vou falar com o Robson, ele vai conversar com o seu marido. Ai, então tá bom. E onde você me ouvir que eu tô com o cabelo? Então, amiga, ele corta ali num salão perto aqui do shopping, sabe? Ah, ele podia chamar o Tonho, né? Aí lá ele pode falar pro Tonho, ô Tonho. Tipo, não sei como, porque eles não chegam nesse assunto, né? Mas podia falar assim, ai, Tonho, nossa, eu comprei um presente pra minha esposa hoje, sabe? Pra ver se o Tonho acorda de volta e volta a ser o homem que ele era. Pode deixar, amiga. Eu vou falar com ele. E aí ele fala com o Tonho lá, tá bom? Porque teu marido ficou tão bonito, amiga. Desculpa, sabe? A gente não tem esses negócios, né? Eu sei, amiga. Não tem como não reparar, né? O cabelo dele, o corte dele é maravilhoso. Ai, Deus, eu tenho que te agradecer pelo marido extraordinário que o Senhor me deu. É, amiga, ainda existe homens que fazem essas coisas, né? Só os nossos, que a gente escolheu errado pelo jeito, né? Pois é. Ai, o meu, meu Deus, me perdoe, Tonho mesmo, né? Oh, meu Deus. Ai, amiga, mas, nossa, ainda tô pensando, né? Como que o seu marido é tencioso, né? Ele lembrou do bolo de fubá que eu falei. Você viu o som, né? Como que ele é? Agora pensa comigo. Tudo que eu falo que eu tô com vontade, ele já vai na minha frente e faz. Sério, maravilhoso. É, meninas, mas se as irmãs souberem que a gente tá falando essas coisas, né? Elas ficam meio assim, né? Ficam entre a gente. Ai, bom, mas eu vou ali lavar aquela loucinha ali, porque eu não vou deixar pra ele, né? Eu não posso deixar tudo pra ele também. Sim, muito bom. E eu posso ir no banheiro? Pode ir. Deixa eu te ajudar aqui. Bom, deixa eu tirar a minha aliança, porque eu não quero que risca. Que linda essa aliança tua, hein, amiga? Obrigada. Vou lá pra minha bolsa. Nossa, mas é inacreditável tudo que você falou mesmo, né? Sobre o teu marido. Sim, amiga, quando eu falo ninguém acredita, mas é pura realidade. Sim. É perfeito ele. Beatriz, eu trouxe uma coisa pra você. O que, Rolson? Você aceita casar comigo? Claro, não acredito. Claro que eu aceito. Não acredito. Amém. Amém. Nossa. Ai, Lucy Robson, essa cama, meu Deus do céu. Ai, que a minha amiga me perdoa, mas... Gente do céu. Que homem. Ai, me estranho tanto que ela fica falando dele. Não tem nem como que eu imagino. Ai, meu Deus. Amor! O que que é? Amor, me ajuda a dobrar um pouco dessas roupas aqui e depois me ajuda a lavar a louça. Eu não. Você que faz, você que é a mulher dessa casa, né? Vocês tem meu jogo? Tá vendo se fosse o Robson o marido da Mônica? Eu tenho certeza que ia estar aqui fazendo. Eu queria que ele fosse meu marido. Amor, você não vai vir comer? Não, eu não vou não, obrigado. Por quê? Eu entrei num jejum, tô fazendo um propósito com Deus aqui. Hum... Mas que propósito é esse? Então, Amor, eu tava lendo aqui na Bíblia e é muito importante a gente buscar dons espirituais. Entendeu? Então, tô fazendo um propósito com Deus aí, não vou comer não, tá? Entendi. Então tá bom, eu vou lá comer. Tá, vai lá. Amor, você nunca mais me deu um presente, né? Por que que você não compra? Você trabalha? O que que você faz com o teu dinheiro? Nossa, amor, mas nem pra sair, pra jantar, nada você tá fazendo comigo. Trabalho o dia inteiro, chego cansado em casa, tenho que descansar. É, só quer ficar dormindo mesmo. Vou dormir mesmo. Meu bem? Oi. Deixa eu falar uma coisa séria pra você. Deixa eu falar. Eu tava lá no quarto orando e eu tive uma visão. Uma visão? É, uma visão. Do que? Eu queria pedir pra você tomar cuidado, pra você vigiar com quem você tá trazendo aqui dentro da nossa casa. Deus me mostrou uma mulher entrando no nosso quarto e passando a mão na nossa cama, amor. Então, cuida. Vigia, pelo amor de Deus. Eu não sei porque que Deus tava mostrando isso, mas eu entendi que essa pessoa tava me desejando. Então, toma cuidado com quem você traz aqui dentro da nossa casa. Vigia. O que você tá querendo dizer com isso, amor? Eu não tô querendo dizer nada, eu só tô te alertando. É o que Deus tá me mostrando. Eu não disse pra você que eu tava buscando os donos de revelação. E Deus tá me revelando as coisas, amor. Então, cuidado. Eu só tô te alertando. Você tá querendo dizer que é uma das minhas amigas? Porque são as únicas pessoas que vêm aqui. Ah, minha querida. Preste atenção. Eu não tô falando o nome de ninguém. Não tô querendo acusar as suas amigas. Eu tô orando, eu tô buscando pra Deus cuidar do nosso casamento, da nossa casa, da nossa vida. Entendeu? É importante a gente orar e vigiar. Porque você tem que ver bem. Amor, toma cuidado. Você tá falando das ungidas de Deus, viu? Elas jamais fariam isso comigo. Eu acho que você tá buscando tanto a Deus assim, e você deve tá colocando coisas em sua cabeça, amor. E tá vendo o fruso da sua imaginação. Simplesmente isso. Porque as minhas amigas, a Bia e a Sônia, elas são pessoas de Deus. Pessoas que buscam a Deus, sabe? Eu confio nelas. Principalmente na Sônia. Eu boto a mão no fogo por ela. Então tá bom. Olha, eu não vou entrar em discussão com você. Eu só quero que você tome cuidado. É o que Deus tá me mostrando. Eu tenho que falar. Tá bom? Tá bom, amor. Mas você tem que vigiar, porque às vezes pode ser alguém de fora, né? Não as minhas amigas. Mas eu já tô vigiando, amor. Eu já tô. Tudo bem, amor. Tá? Eu acho que você tinha que orar mais comigo também. Entendeu? Não é só eu que tenho que jejuar, orar nessa casa, né? Tá bom. Tá bom? Ó, meu amor. Eu só tô pedindo pra você tomar só isso. Não me deve a mal, tá bom? Tudo bem. Não me deve a mal. Eu vou lá terminar a minha alitura. Tudo bem. Ai, amiga. Aquele traço do meu marido lá. Fui tentar falar pra ele com o maior jeitinho. Pedir pra ele me ajudar, né? Lavar uma louça, alguma coisa. Sabe o que ele respondeu? Eu não. Você? Você que é a mulher dessa casa? Falou desse jeito comigo. Você acredita? Nossa, que machista. Não foi nada igual o seu. Nadinha igual o Robson. Nossa, como que faz ele? Ai, não mudou muito também nem em casa, amiga. Parece que tá dormindo mais ainda depois que eu falei pra ele. Nossa, parece que vai pra provocar, hein, John? É. Aí, não. Pior não foi isso. Pior que eu falei. Nossa, faz tempo que você não me dá nenhum presente. Ele mudou eu comprar. Vou gastar todo o cartão dele também, só de raiva. Esses maridos todos sem atenção. Só o Robson mesmo, né? É, amiga. Porque o teu marido, olha, vale ouro mesmo, hein? Ai, graças a Deus que ele é diferente do marido de vocês. Eu não suportaria uma coisa dessa. Eu não tô suportando mais, amiga. Também. Não aguentaria mais, né? Fazer o quê, né? Mas dê valor mesmo, hein, amiga? Porque não é em qualquer lugar que encontra um homem desse, não, viu? É verdade. Ele é um homem diretamente de Deus pra mim. Bom, mas eu vou lavar a loucinha aqui rapidinho, tá? Não sei se quer a vontade. Ai, amiga, eu vou no banheiro. Tá bom. Bom, meu filho, eu vou no banheiro de novo. Tchau, tchau. Eu vou pegar bem mais inteligente. Nossa, amiga, mas tava gostoso, hein Aquele almoço, foi o Robson que fez mesmo? Se eu te falar que foi o Robson que fez o almoço Ai, que arroz soltinho Que arroz soltinho, né Esse homem tem umas mãos de anjo mesmo Ué, cadê a minha almoço? Ah, não é aquela lá? Ah, essa mesmo, que estranho O meu amigo tinha botado aqui? Não, não precisa no sul, eu acho Eu queria pedir pra você tomar cuidado Pra você vigiar com quem você tá trazendo aqui dentro da nossa casa Eu tava orando, amor, e Deus me mostrou uma mulher Passando a mão na nossa cama e me desejando Então, cuida Vigia, pelo amor de Deus Toma um cafezinho Lá no banheiro, tá? Fica à vontade Tá bom Queria que o Robson fosse meu marido Eu ia viver feliz pra sempre Aí sim Nossa, que cheiro de homem Meu Deus Vou ter que pegar esse ombro Imagina eu abraçando esse ombro Sentindo esse perfume Ai, que delícia Ai, amiga, me perdoa, mas Tem um olhinho muito cheiroso Imagina o que não deve fazer Ai, meu Deus Que delícia Ai, que desculpa Ela demora essa camiseta Nossa, meu Deus Imagina só aquelas mãos Podem fazer Ai, que delícia Faz um bolo Ai, Robson Como você é bobinho Você devia largar essa Mônica E ficar comigo Eu tenho certeza Que comigo Você ia ser o homem mais feliz Nesse mundo E eu também Tenho certeza Que eu ia ser muito feliz Nunca mais E ia precisar Lava a louça Ai, como eu queria você pra mim Nem ia precisar Ficar pedindo nada Você não maria? O que você está fazendo Com a minha aliança? Eu só estava medindo ela No meu dedo Que eu estou querendo Comprar uma igual, sabe? Eu gostei muito Da sua aliança Para de mentir Eu ouvi tudo O que você falou Se você quisesse uma aliança Você poderia Ir na loja Experimentar Inclusive Lá tem vários modelos Muito melhor que o meu Eu ouvi tudo O que você falou Como você pode Desejar tudo isso? Desejar minha separação? Você está enganada Não é nada disso, Mônica O que está acontecendo, amiga? O que está acontecendo? Eu vou explicar para vocês Eu descobri que eu tenho Duas cobras dentro da minha casa Cobra? A jarara que é cascavel O que? Traduzindo Beatriz e Sônia Creda, amiga Por que você falar assim comigo? O que eu fiz para você? Como vocês podem fazer isso comigo? Eu confiei em vocês Para estar dentro da minha casa Principalmente você, Sônia Creda, amiga O que eu fiz para você? O que você fez? Por acaso tem memória curta? Eu vou refrescar tua memória Você estava agora há pouco Cheirando a camiseta do meu marido Dentro do meu quarto Depois de anos de amizade Você faz isso? Eu confiei em você Para estar dentro da minha casa Você também Desejando a minha separação Com o meu marido Duas sem vergonha Tá, então sabe de uma coisa? A culpa é sua Você fez propaganda do seu marido Tanto que agora Ele não sai da minha cabeça O que? E que homem cheiroso, hein, amiga? Olha, você deve passar bem mesmo Mas a culpa é sua? É toda sua É toda sua E agora eu vou ter que dormir com o seu marido Para sair da minha cabeça Porque eu tenho certeza Que já desceu até no meu coração O que, Sônia? Como assim, Sônia? Como você pode... E você? Até você? Olha aqui Você fez propaganda do seu marido mesmo, sabe? Parecia até que você queria anunciar ele no mercado de venda Tá pensando o que? Eu não tenho um marido igual o seu na minha casa O meu não lava nenhuma louça O que? E escuta aqui, Sônia Quem vai dormir com ele primeiro sou eu, tá? Se ele se separar dela Eu que vou dormir com ele Eu quero ver você passar por cima de mim Coitada Eu vou passar mesmo, tá? E você? Fica postando fotinha do seu marido lá Toda bonitinha Eu até aposto, amiga Mas nem sempre é verdade O que? Gente, como assim? Eu não tava fazendo propaganda nenhuma Eu simplesmente contava o quanto meu marido me faz a mulher mais feliz do mundo E eu achei que vocês poderiam ficar felizes por causa de mim Mas vocês estavam me invejando Isso Você fica fazendo propaganda dele Você não para de falar que ele é perfeito Ai, eu acho que pior que ele deve ser mesmo, né? Porque deve ter uma mão, né? Que bolo que ele fez É pra você aprender a parar de fazer propaganda do seu marido E esfregar na cara dos outros Porque nenhuma de nós aqui tem um marido igual o seu em casa, tá? É exatamente isso, né? Meu Deus Não acredito numa coisa dessa Olha Saiam da minha casa agora Antes que eu perca a minha paciência Por favor O que, Pupsy? Eu não acredito Sai da minha casa Anda E eu vou dormir com ele sim, tá? Só cobra Cobra com você Não faz nada, coitadinha Sai daqui Nossa, eu cheguei com a sua rola Eu não sei Eu confiei nas duas Como elas podem fazer isso comigo? Tô cega que eu fui Eu devia ter acreditado no meu marido Se eu tivesse Duvida pra eles antes disso Não teria acontecido Amor O que aconteceu? Você tá chorando? O que houve? Amor, você tinha razão Aquela visão que você teve foi Deus que te deu Eu devia ter orado E acreditado em você E as minhas amigas Elas estavam te desejando, amor Eu tava feliz Por tudo que você tá fazendo por mim E acabei contando pra elas E elas ficaram com inveja E se apegaram a você Sei lá O que? Como assim? E como você descobriu? Elas falaram pra mim Que eu tava fazendo propaganda De você pra elas Mas é porque eu tava muito feliz Com tudo que você faz por mim E eu contei pra elas E elas ficaram com inveja Começaram a te desejar Elas falaram pra mim Na minha cara A Sônia disse que até Teria que dormir uma noite com você Pra poder te esquecer Pra... Sei lá Sério? Elas confessaram assim? Com a própria boca? Confessaram Falaram na minha cara Tudo isso Meu Deus Mas que audácia dessa mulher Se eu tivesse acreditado em você Isso não teria acontecido Eu teria me livrado antes Eu teria que ter buscado mais É Deus também Tá tudo bem, irmão Relaxa Vai passar O importante é que Você descobriu agora Quem eram aquelas pessoas E Deus confirmou mesmo Que Ele tava me mostrando Sim Tá vendo como foi importante Eu orar e buscar esses dons Você também tem que orar, mano Buscar mais de Deus É verdade, irmão Tinha que buscar mais mesmo Não dava pra confiar em ninguém Entendeu? Mas fica calma, tá, meu bem? Vai passar Tá, eu tô aqui Cuidado Muitas vezes você pode estar fazendo propaganda do seu marido Sem perceber A sua intenção é boa Você quer compartilhar bons momentos Alegrias Mas nem sempre A intenção de quem está ouvindo É a mesma que a sua É verdade E vocês, homens Deem mais atenção Às suas esposas Nunca esqueça Que elas São os vasos mais frágeis São mais carentes Mais sensíveis Então não seja você O motivo De abrir uma brecha Na tua vida Para que o inimigo Destrua a sua família Se você gostou desse vídeo Não deixe de compartilhar E aí E aí E aí E aí E aí